Música Duas leis de origem parlamentar sancionadas pelo governo do estado já estão em vigor em Santa Catarina São iniciativas que visam garantir os direitos e combater os maus tratos animais A lei 18.360, que já está em vigor desde 5 de abril prevê a proibição de tatuagens ou pírcens com finalidade estética em animais de qualquer espécie As práticas, além de provocar dor, tatuagens e pírcens expõem os animais a diversas complicações como risco inerente aos procedimentos de sedação e anestesia reações alérgicas à tinta e ao material utilizado nesses procedimentos como explica o presidente regional de medicina veterinária de Santa Catarina Marcos Vinícius de Oliveira Neves Proteger os animais de procedimentos que lhes causem sofrimentos de alguns tipos Questões estéticas como piercing e tatuagem do ponto de vista do animal é desnecessário O animal não tem vaidade Ele não manifesta esse tipo de comportamento Então, você apor alguma coisa que não é dele na verdade pode até trazer algum prejuízo do ponto de vista fisiológico e comportamental Já a lei 18.356 de 2022 altera o código estadual de proteção aos animais A regulamentação prevê conduta vedada, amarrar ou confinar animais de qualquer espécie a menos de 5 metros de distância das margens das rodovias estaduais O objetivo é garantir o bem-estar animal e evitar acidentes Ela protege os animais de duas formas Uma é em relação ao comportamento de medo Animais muito próximos de rodovias com fluxo rápido podem trazer uma preocupação, um medo para os animais E a outra é a segurança deles com algum acidente Alguma coisa que aconteça na rodovia E também o risco desses animais se soltarem e irem em direção à rodovia e serem atropelados em cima da faixa de rolagem de rolamento Proporcionando, lógico, prejuízo para o animal mas também para os seres humanos Amém Obrigado.